A fiscalização do Procon Goiás em parceria com o Inmetro acontece primeiro em grandes supermercados. O foco principal são os ovos de chocolate e os pescados. Quando se trata de ovos de Páscoa, o Procon Goiás deve avaliar o peso da embalagem para saber se está de acordo, a data de validade, principalmente o preço, para saber se está dentro do que está sendo praticado no mercado. Agora, o Inmetro avalia principalmente os brinquedinhos que vêm aqui dentro e que muitas vezes podem causar problemas para as crianças. Muito importante que o consumidor se atente ao selo do Inmetro nesses brinquedos que acompanham ovos de Páscoa, porque isso é o indicativo de que aquele produto passou por uma série de testes e cumpre requisitos mínimos de segurança que tornam o produto seguro. Até porque para estar dentro do ovo, geralmente é aqueles brinquedinhos pequenininhos perigosos. Exatamente. É muito importante também que os pais, o responsável pela criança, observem a indicação de faixa etária. Jamais entregue um brinquedo para uma criança que está abaixo da faixa etária indicada pelo produto recomendado pelo fabricante. Aquele produto pode apresentar partes pequenas, partes cortantes. Aquela criança fica exposta a um risco. A qualidade e a validade dos pescados também estão sendo avaliados. A balança usada nas peixarias deve estar calibrada para não causar prejuízo aos consumidores. Tanto o produto em relação ao seu conteúdo líquido, ao peso líquido do produto, pescados, aqueles pescados ali que tem aquele glaciado, que a gente tem que desconsiderar o peso desse glaciado, e também em relação aos instrumentos de pesagem. É muito importante que aquelas balanças que aqueles estabelecimentos possuem estejam pesando corretamente. Supermercados que estiverem irregulares podem ser multados. Essas empresas que serão fiscalizadas são empresas de porte grande. Dependendo da irregularidade, a empresa será autuada de imediato e dependendo da gravidade de atuação, a empresa poderá até ser interditada pelo PROCON Goiás. Obrigado. Vamos lá.